Olá! Após dois anos suspensa, será realizada nesta quinta-feira, em Ouro Preto, de forma presencial, a cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência. Neste ano, 21 de abril, marca os 230 anos da morte de Tiradentes. Em 2020 e 2021, devido à pandemia, foram realizados apenas atos simbólicos na Praça Tiradentes, mas sem a presença do público. A Medalha da Inconfidência foi criada em 1952, pelo então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek. A medalha é a maior honraria concedida pelo governo do Estado a pessoas e instituições que contribuíram para o desenvolvimento de Minas e do Brasil. No dia 21 de abril, a capital do Estado é transferida simbolicamente para Ouro Preto. Assim como aconteceu em 2019, neste ano, a solenidade será realizada em dois momentos distintos. Veja como vai ficar. A primeira parte da cerimônia vai ser realizada na Praça Tiradentes. A partir das 8 horas da manhã, haverá a salva de 21 tiros. Na sequência, o achiamento da bandeira. E, por fim, os dragões da Inconfidência vão depositar uma coroa de flores no monumento em homenagem ao Marte da Inconfidência Mineira. O ritual também vai contar com a presença de militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia de Minas Gerais. A segunda parte vai ser realizada no Centro de Artes e Convenções da UFOP. Às 10 da manhã, haverá a entrega simbólica da medalha da Inconfidência e os discursos das autoridades. Neste ano, a cerimônia vai contemplar os indicados em 2022 e também os de 2020. Em 2021, não houve indicados para receber a medalha. Ao todo, serão 170 homenageados. E você viu aí que, durante a cerimônia, haverá uma entrega simbólica da medalha da Inconfidência. Os homenageados, na verdade, vão receber apenas um diploma. De acordo com o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, que é integrante da comissão que escolhe os homenageados, a falta das medalhas aconteceu porque o governo de Minas só decidiu realizar a comemoração, faltando 41 dias para a data. Com isso, a empresa que produz as medalhas disse que não teria tempo hábil para entregá-las. A entrega será feita, posteriormente, em data ainda não definida, lá no Palácio da Inconfidência, onde funciona a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E, neste ano, o grande colar, honraria máxima da cerimônia, será concedido ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Mas o senador já disse que não poderá comparecer à cerimônia devido a uma viagem oficial que vai fazer para Portugal. Ele também seria o orador oficial da cerimônia. E vale destacar que o evento, tanto na praça como no centro de convenções, será totalmente fechado para o público. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre muito bom ter a sua companhia. E até a próxima. E até a próxima.